Boa noite! Bate palma aí pra o menino do candomblé aqui, o... O coroinha. Aí, ó. A bagunça começa assim, a bagunça. De vocês. Com licença aqui. O outro aqui também, ó. Aqui foi o deficiente. Pode nem mandar vir buscar. Ah, que saudade de vocês, viu? Saudade da porra! Hoje eu vim abrir meu coração. De verdade, assim mesmo. Porque, pra quem não sabe, e não acompanha minhas redes sociais, se você quiser acompanhar aí, ó. Arroba Matheus Wendt. Tá gravando um vídeo já. Ah, é o seguinte, né? O que eu tenho que contar pra vocês que era que eu casei. Casei, tô casadão. No bagulho. Tô feliz. Mas tenho que admitir que o fato de você casar tira você de um certo ritmo que você tinha na vida de namorando, de solteiro, entendeu? Que é, por exemplo, ir pra um motel. Você não vai mais pra motel depois que você casa. Porque você mora você e sua mulher dentro de casa. Sua mulher quer sempre comprar um negócio novo pra dentro de casa. Aí o dinheiro do motel já não é mais disponível. Porque ele já vira um quadro. Ele já vira uma prateleira. Ele já vira uma desgraça de um bicho esculpido que ela comprou em uma feira de artesanato do interior da puta que pariu. E foi caro pra caralho. E o bicho nem é bonito. E eu tô falando o bicho porque eu não consigo sequer distinguir o animal. Não sei o que o artesão fez. E ela olha pra minha cara e fala que é arte. Falei ótimo, você comprou um monte de basquear, né? Você não vai mais pra motel. Inclusive você transa até menos. Transa menos pra caralho. Porque quando você tá namorando, você não vê a pessoa. Aí quando você vê, você quer dar uma metidona. Ela não quer saber o dia. Porque a pessoa manda o dia dela pra você por WhatsApp. Aí você faz... Porque o dia da... Aí te ama a pessoa. Mas o dia da pessoa nunca é tão interessante. Teve o que no trabalho hoje, bicho? Ai, porque Valéria... Você nem saca a Valéria, mano. Você nem fica assim, porra. Conte aí de Valéria. O que foi que ela fez? Escondeu sua marmita. O Valéria é foda. E você tá ligado? Aí você... É o que aconteceu. Tava um tempo assim, né? Copular. Não temos técnicos aqui, vou dizer aí, né? Praticar o coito. Monogâmico. Aí eu vi, vamos fazer novidade, vamos pra um motel. Tinha muito tempo que a gente não ia pra um motel. Eu fui usar um motel e eu percebi que eu perdi total o costume do motel. Total o costume, mano. Primeiro que eu comecei, ele treinava no quarto do motel. Eu fiquei pensando, meu, primeiro que a mulher queria que eu pagasse primeiro. Já achei estranho. Na minha época de ir pro motel, a gente pagava no final. Pedia a conta. Eu tirava uma onda. Recepção, tá ligado? Pode fechar a conta, por favor, aqui. Tomou uns três raios. Gastei 14 camisinhos. Nem mais pra mentir, pode a gente, porque... O moleque queria que eu pagasse primeiro. Aí fui pro quadro, quadro bonitinho. Aí tinha uma cadeira. Eu não entendi como é que usava. Que era uma cadeira, meu, gente. Que a pessoa sentava, não tinha posição que a pessoa sentasse naquela cadeira, que o cu não aparecesse. Era impossível. Qualquer ser humano sentar naquela cadeira e você não ver o cu da pessoa. Era aquilo aí, era uma dica. Era um motel já dizendo assim a você. Era fazer uma sacanagem. Boa. A perversidade logo com o outro aí. E outra coisa que eu não tinha percebido. Não sei se foi o motel que eu fui. Vocês que vão pra motel direto, vocês me contem. Aí ninguém se animou, né? Ninguém transa aí, não, né? Ninguém... Tá, pandemia é foda, evite. Motel, é bem, tem uma parede fina, né, velho? Tá vendo? Obrigado, casal. O motel veio ter uma parede fina e você fica constrangedido. Eu fiquei constrangedido. Porque tem uma galera que tem um desempenho sexual pelo menos a nível de decibéis hiperformático que me inibiam. Porque é assim, velho. No dia que eu botar a minha rua lá em alguém e a pessoa reagir com uai! Eu penso, cresceu. Eu vou fazer assim, rapaz, que picão. Porque pra mim é impossível aquela reação. E outra coisa, tem um pessoal que narra muita foda. Narra muita foda. Embote, vire, vá, faça. E não sei o quê. É uma pessoa muito imperativa. Pessoa que gosta muito do comando, né? E aí, eu não sei qual era... Na verdade, eu não sei se o casal que estava no outro quarto era um casal realmente assim, de quais pessoas eram, né? Mas era um casal que... Eu nunca vi uma pessoa dar um com com tanta vontade. Porque era um negócio de... Bote, né? Esse com... Bote, né? Toma! Esse com... Foi nesse dia que eu entendia... Foi nesse dia que eu entendia o significado da expressão passivo-agressivo. Porque... Porra! Que disposição pra dar aquele cu, brother! Eu cheguei pra minha mulher e falei assim, ó, tá usando a cadeira. Certo? Não quer perder a viagem. Aquelas pessoas que pagam o pacote, querem usar tudo. Aí pagou o quadro do hotel, vi a cadeira. Eu falei assim, vou dar esse cu é hoje aí? Porque porra, pra onde é? Que atitude! Tchau! Tchau!